Existem basicamente, isso aí todo mundo sabe, duas maneiras de você ter dinheiro no caixa do seu negócio, da sua empresa. A primeira maneira é você cortar custos. Se você corta custos para uma mesma quantidade de venda, você fica com mais dinheiro. Você aumenta a sua margem de lucro. Lembra, negócios são baseados em margem, não é baseado em receita, é baseado em margem, em lucro. E a segunda maneira, obviamente, é você receber mais. Você aumentar a receita do seu negócio, você aumentar a quantidade de dinheiro que entra no seu caixa. Isso aí, obviamente, faz com que você tenha mais dinheiro em caixa. Ok? Legal. Então, agora, quando você tem essas duas maneiras, a melhor coisa é você fazer as duas coisas e não uma só. Não adianta você aumentar a receita se o custo aumenta junto. Negócio de serviços, por exemplo, eu tinha uma agência de marketing digital. Ou seja, quanto mais eu crescia, serviço, quanto mais eu crescia, mais gente altamente qualificada eu tinha que contratar. Então, acabava que o custo sempre estava ali encostando na receita, por mais dinheiro que eu recebesse. Quando você aumenta a receita e o seu custo cresce junto, você fica com o negócio mais perigoso. Porque se você tem um negócio que a receita é R$1.000,00 e o seu custo é R$500,00, é uma coisa. Você tem um determinado risco, mas não é muito alto assim. Se você tem um negócio que a receita é R$1.000,00 e o seu custo é R$950.000,00, você tem um risco muito maior. Porque você tem ali um percentual muito apertado de lucro. Porque qualquer espirro, você começa a ter prejuízo e aí você prejudica o seu fluxo de caixa. Negócios não quebram por causa do DRE, por causa do seu resultado anual. No resultado anual, muitas vezes o negócio está lindo. Você tem dinheiro para receber, todos os parcelamentos caem, mas no curto prazo, ou seja, no fluxo de caixa, o teu negócio está péssimo. Negócios quebram por causa do fluxo de caixa, não do DRE. Lembra sempre disso. Então, você tem que aumentar a receita e diminuir o custo. Agora, qual é a melhor maneira de você começar? Diminuindo custos. Sempre. E por quê? Porque quando você diminui custos, você trabalha com aquilo que você já tem e não vendendo algo a mais, para aumentar a receita. Vamos entender o seguinte. Quando você tem uma ideia de vender alguma coisa a mais, na realidade, você vai ter que investir para vender. Porque existe uma coisa chamada custo da venda. O custo da venda, ele está implícito em qualquer coisa que você faça a mais para vender. Por exemplo, você quer vender um produto novo. E você, para vender esse produto, você tem que falar com as pessoas, para elas comprarem o seu produto, ou com as empresas, se você é um negócio B2B. Então, você tem que ter um esforço de vendas. Você tem que entrar em contato com pessoas. No mínimo, no mínimo, no mínimo, você vai falar com os clientes que você já tem. Esse esforço é baixo. Você está falando com o que a gente chama de low hanging fruits, que são as frutas baixas. É aquela fruta que fica na parte de baixo da árvore, que você estica o braço e pega. Só que não tem muitas frutas ali. Só que é muito barato você conseguir atingir aquelas pessoas. Se você está criando alguma coisa nova, o que acontece é que você tem um custo da própria criação de algo novo. Seja de produto, seja de serviço. Então, sempre que você entra para vender algo novo, você tem um custo envolvido. E o segredo é você gastar para vender aquela coisa nova e receber mais do que aquilo que você gastou. Esse é o segredo, sempre é o segredo. Só que, por que eu falo que a primeira maneira que você tem para melhorar o resultado da sua empresa sempre é cortar custos? Porque você já trabalha com aquilo que você já tem. E ao invés de você gastar mais para vender algo a mais e na esperança de receber mais, se você for bom de marketing, for bom de copyright, texto persuasivo, se você for bom de entendimento da mente de consumidor, você vai receber mais do que aquilo que você gastou para lançar aquela coisa nova, aquele produto, aquele serviço ou atingir um novo mercado. Só que se você não for bom disso, talvez você invista em algo que você não tem um retorno. E aí você piora a sua situação. Então, o primeiro caminho sempre é cortar custos. O primeiro caminho sempre é cortar custos. Lembra disso? Sempre é cortar custos. E existe um custo que eu chamo de custo oculto, que muito pouca gente entende que é o custo por aquisição, o custo da venda, o custo para você conseguir um cliente. Eu chamo de CPA, isso, custo por aquisição. Mas muita gente chama de CAC, custo da aquisição de cliente. Muita gente chama também de CPV, custo por venda, tanto faz. É o mesmo nome. É a mesma coisa, o mesmo conceito. Então, é o custo da aquisição de cliente. É o custo da publicidade que você faz para conseguir um cliente novo. Tem um custo isso. Você tem que anunciar para as pessoas. No mínimo, você vai gastar o seu tempo ou o tempo de alguém da sua equipe. Então, a primeira coisa que você vai pensar. Bom, ok, eu vou ter um CPA. De qualquer maneira, eu vou ter um CPA. Qual é o menor CPA possível para eu conseguir um cliente novo? O menor CPA possível é eu pegar os clientes que eu já tenho e vender uma coisa nova para eles, só que vender algo novo para eles ou você tem algum produto ou serviço que ele não comprou ainda e aí você pode vender outros produtos que você já tem. Isso é bom, porque você já tem o produto ou serviço ou você cria alguma coisa nova para que eles comprem. Criar alguma coisa nova e embute riscos. Porque você está criando algo que não necessariamente você sabe se eles querem ou não, mas você vai criar uma coisa nova. Só que isso envolve custo, porque criar algo novo, você tem que colocar dinheiro para criar alguma coisa nova, nem que seja contratar uma pessoa a mais para prestar um determinado tipo de serviço a mais. Então, isso tem custo, que é o custo da venda. Não é exatamente o custo da venda, mas é o custo da criação do produto que vai ser embutido naquele projeto de criar uma coisa nova. Agora, você também pode anunciar na internet. E é por isso que eu sou um cara de marketing digital, que eu entendo muito de marketing digital, porque é mais barato. Só por causa disso, porque na internet é mais barato. E eu sempre penso em quê? Cortar custo, cortar custo, cortar custo. Ou seja, eu vou para a internet porque ela é muito mais barata. Mais barato eu fazer um anúncio no Instagram do que numa revista da minha cidade. A partir do momento que você corta custos, tem um efeito colateral. Quando você diminui o custo da venda, você começa isso vendendo a mesma coisa. Você diminui o custo da venda, mas você não está diminuindo as vendas. Você está vendendo a mesma coisa. Por exemplo, eu gasto R$1.000 para ter um cliente. Agora, eu estou gastando R$100 para ter um cliente. Digamos que o meu produto custe R$1.000. Quando eu gasto R$1.000 para ter um cliente que compra um produto de R$1.000, eu empatei. Mas quando eu gasto R$100 para ter um cliente que compra o mesmo produto de R$1.000, opa, agora eu tenho R$900 de lucro. Então, eu tenho mais lucro quando eu diminuo o meu custo da venda, mas sem diminuir a venda. Se eu diminuir a venda aí, não adianta nada. Eu tenho que encontrar meios para diminuir o meu custo de vendas, porém, vendendo a mesma coisa. Antes eu gastava R$1.000, agora eu estou gastando R$500 para vender a mesma coisa, agora eu estou gastando R$200 para vender a mesma coisa, agora eu estou gastando R$100 para vender a mesma coisa. Esse é o jogo, sempre. E aí você consegue fazer com que o teu caixa tenha mais dinheiro. Só que tendo mais dinheiro, você consegue investir mais. E agora você não investe só R$1.000 ou R$100 para conseguir R$1.000. Agora você investe R$200 para conseguir R$2.000 em vendas. Agora você investe R$300 para conseguir o quê? R$3.000 em vendas, porque a cada R$100 você consegue R$1.000 em vendas. Então, esse é o efeito colateral de você diminuir o teu custo. Sobra mais margem, sobra mais lucro para você conseguir investir mais naquele modelo replicável. Eu já dei uma aula aqui justamente sobre o seu processo de vendas tem que ser replicável. Você o tempo todo faz a mesma coisa e consegue os mesmos resultados. Quando você aumenta a coisa, você consegue um resultado maior. Então, para cada R$100 você consegue R$1.000, para cada R$100 você consegue R$1.000. Para cada R$1.000 você consegue R$10.000. Tem que ser replicável, você replica para público frio. Tem um vídeo meu aqui falando sobre isso. Diminua o custo da venda, pegue a sua margem de lucro e invista em mais campanhas, mais publicidade, mais divulgação para você vender ainda mais. Esse é o efeito colateral da diminuição do custo da venda. Primeiro você diminui o custo, ganha mais dinheiro e aí você investe mais para ganhar mais dinheiro. De novo, primeiro você diminui o custo para sobrar mais dinheiro e aí você pega essa sobra e investe mais para ganhar mais. Você diminui o custo e aumenta a receita. São as duas maneiras de você ganhar dinheiro. Espero ter ajudado você na sua empresa. Meu nome é Conrado Adolfo e nos vemos na próxima aula.